Eu sei que eu tô errada, a seita. Mas tá muito calor, deixa eu ficar de branco. Seu sucesso é garantido pela seita. Não se esqueça disso. Eu vou trocar. Estão felizes? Estão satisfeitos? Agora sim. Agora sim nós podemos continuar. Esse vídeo aqui foi sugestão do Edu com X. O Edux. Ele disse, Carol, que tal fazer um vídeo sobre os 13 códigos da biblioteca de Nag Hammadi? E aí eu pensei e disse, por que não Edux? O seu pedido aqui dentro desse canal é uma ordem. Principalmente porque eu já queria falar sobre esse assunto e não estava encontrando ali o momento exato. Aí a seita me autorizou e agora estou trazendo um vídeo. Aliás, um não. Nós vamos ter uma série aqui de três vídeos sobre os ensinamentos proibidos de Jesus Cristo e a biblioteca de Nag Hammadi no Egito. Então, hoje vai ser o primeiro vídeo. Na quarta-feira vai ser o segundo vídeo. E na sexta-feira vai ser o terceiro vídeo onde a sua cabecinha vai explodir. Então se prepare. Então, hoje nós vamos falar sobre a biblioteca proibida de Nag Hammadi, que fica no Egito. E contém as práticas e os ensinamentos dos gnósticos. Os ensinamentos proibidos de Jesus Cristo e o contato com extraterrestres. Para tal, então, nós vamos precisar entender um pouco dessa história. E essa história começa lá no passado, com os essênios. Os essênios foram um grupo aceta apocalíptico messiânico do movimento judaico antigo, que foi fundado em meados do segundo século depois de Cristo. Eles foram dizimados no ano 68 com a destruição dos assentamentos em Qumran. E o movimento já foi mencionado por vários autores antigos. Só que os essênios, essa galera aí, eles possuem toda uma aura de mistério ao seu redor. Eles conheciam os segredos místicos. E esses segredos tinham a ver com a transformação humana em seres celestiais e ascensão. Foram eles que encontraram a verdadeira revelação sobre os extraterrestres. Após o genocídio dos essênios, em 68 d.C., no século I ao século IV, os ensinamentos de ascensão dos essênios se tornaram clandestinos e reformados pelos gnósticos. A gnose simplesmente significa conhecimento, especialmente dos mistérios divinos, apontando para o desejo místico dos gnósticos de expandir a sua consciência além da percepção ordinária e de ver através do véu. Ou seja, naquela época, eles já falavam sobre a Matrix. Todos esses conhecimentos, todo esse misticismo dos gnósticos possibilitaria, de acordo com a crença deles, o acesso ao reino divino. E, de acordo com alguns estudiosos, o caminho místico pelo qual os gnósticos alcançavam a iluminação é mapeável e ensinável. Ou seja, todo mundo pode fazer o que eles faziam. E o que eles faziam, é sério, é um negócio assim que vai, ó, explodir a mente de vocês. Os gnósticos praticavam os ensinamentos de Hekalot e de Merkabah. Eles diziam que, através das escolhas que você faz durante a sua vida, as suas práticas espirituais, as técnicas místicas que você segue, os atos pessoais e a sua consciência interior, você pode iniciar um encontro com um anjo e viajar para o céu. Em preparação para essa ascensão, os gnósticos embarcavam em um processo de autopurificação com o objetivo de se aperfeiçoarem, para obterem as vibrações espirituais superiores de pureza, de santidade, de integridade e de retidão. Então eram práticas como ioga, jejuns, dietas, rituais de limpeza, canto de canções, entoações de hinos, orações, encantos mágicos, repetição do nome divino, visualização ativa, meditação, enfim. Todas essas técnicas eram usadas para aumentar a percepção do adepto ao gnosticismo. O efeito dessas práticas incluía um tal de transe estático, que partia de dentro da alma. Uma meditação profunda, visão onírica, com alucinações, passagem para outras dimensões e até, em última instância, a dissolução do corpo humano em luz. Ou seja, através desses rituais, eles se transformavam em luz. Já deu para perceber por que o Vaticano proibiu essas práticas, né? Todas essas práticas espirituais dos gnósticos, elas tinham por objetivo preparar o místico ou o médium, como a gente chama hoje, para a entrada no reino de Deus. Mas não morto, tá gente? Vivo. Eles utilizavam essa mércaba, essa mércaba, para viajar dentro de um espectro de luz e acender ao reino dos céus enquanto estavam vivos. E aí, através desse ritual, eles atravessavam os sete céus, eles penetravam em palácios resplandecentes do sétimo céu, e eles chegavam ao trono de glória. E uma vez que eles estavam lá, o viajante, né? Essa pessoa que passava por esse processo, ela encontrava com Deus em seu trono. E essa visão de Deus incluía uma experiência mística que transformava o corpo da pessoa que estava vivendo a experiência em luz. Os gnósticos acreditavam em uma centelha divina no ser humano, derivada do divino eterno, caída nesse mundo de matéria e de destino, e que precisava ser despertada como uma contraparte divina. Então, simplificando aqui, o gnosticismo é a forma mais antiga do cristianismo, aquela que realmente descendeu de Jesus Cristo. Os cristãos primitivos, ou seja, essa galera aí que descendeu de Jesus, eles eram tidos como hereges pelos cristãos históricos, que seriam, hoje em dia, a figura do Vaticano. Foi o catolicismo romano que os rotulou de hereges na tentativa de consolidar esse crescente poder. Só que, em 1945, esses evangelhos dos gnósticos foram descobertos em Nag Hammadi, no Egito. Esses manuscritos surpreendentes contêm os ensinamentos secretos de Jesus e desses primeiros cristãos. Enquanto as formas ortodoxas do cristianismo baseavam seus dogmas em doutrinas e quase que exclusivamente nos ensinamentos exteriores que Jesus deu durante sua missão breve aqui na Terra, O cristianismo gnóstico concentrava-se principalmente nos ensinamentos internos e secretos que Jesus passou após a sua ressurreição. Ou seja, Jesus morreu e voltou para o planeta Terra não em corpo como a gente imagina e como a gente acredita dentro da tradição cristã e como a gente celebra na Páscoa. Eu falo a gente, mas eu não celebro, né? Eu falo a gente num contexto geral. Mas sim, ele teria voltado para a Terra, essa ressurreição teria acontecido através de um corpo de luz. É como se o espírito luminoso dele tivesse voltado para a Terra e não, de fato, o corpo de carne como a gente acredita. Os gnósticos, eles se consideram os verdadeiros intérpretes desses ensinamentos secretos de Jesus. E os textos de Nag Hammadi, eles são cóptas, que significa que são exemplares cristãos egípcios desses textos. Até 1945, grande parte do que a gente sabia sobre os gnósticos vinham daqueles que perseguiam a crença até o presente momento. Quando eu fui para o Egito, agora no começo do ano, eu percebi que lá existe ainda muita influência cóptica na igreja, ou seja, desses cristãos cópticos, né? Eles têm igrejas diferentes, crenças diferentes, e é muito interessante de analisar como eles, por lá, ainda seguem alguns dos ensinamentos dos gnósticos. Se você ainda não assistiu a série aqui no canal Desvendando os Mistérios do Egito Antigo, eu recomendo. Tem uma playlist com mais de 14 vídeos, deixarei aqui em cima nos cards, e também aparecendo nas telas finais, e aqui embaixo na descrição, o link para essa playlist. Então não perca. Como eu já mencionei antes, os gnósticos, eles eram considerados hereges pelos bispos da Igreja Cristã Primitiva, porque eles não aceitavam o canon do Novo Testamento, que é o credo apostólico, ou a autoridade da Nova Igreja. Só que agora, com essa descoberta dos textos de Nag Hammadi, a gente entende que os gnósticos, eles realmente eram as suas próprias palavras. Dentre vários dos textos dos gnósticos que são amplamente utilizados, o mais conhecido deles é o Evangelho de Tomé, que continha 114 ditos atribuídos a Jesus. Os estudiosos acreditam que esse Evangelho foi escrito durante a segunda metade do primeiro século depois de Cristo. E nesse Evangelho de Tomé, dizia-se que existem segredos da salvação. O primeiro dito diz que quem encontrasse a interpretação verdadeira desses textos não experimentaria a morte. O Evangelho de Tomé começa com a premissa de que os nossos espíritos individuais uma vez viveram no todo o universo espiritual desses seres divinos. E em seguida, por meio de uma catástrofe primordial, aconteceu a queda da humanidade. Alguns espíritos humanos ficaram aprisionados em corpos humanos de carne e sangue e se tornaram presos para sempre no mundo material, inconscientes ou cegos em relação à sua verdadeira origem. Mas então Jesus vem e os salva, revelando-lhes a verdade de quem eles são, que são seres de luz divinas e que pertencem a outro mundo. Essa realização os liberta então das vestes de seus corpos materiais e os coloca no caminho para adquirir a sua vestimenta de luz. A doutrina da ascensão da alma através das esferas celestiais era um dos ensinamentos fundamentais do gnosticismo. Essa ascensão ao céu equivalia a uma ressurreição espiritual e no cumprimento da missão dos essênios, Jesus abriu o caminho. Nos ensinamentos gnósticos de ascensão, seres estranhos chamados de arcontes bloqueavam o caminho para a chegada desses sete céus. Alguns afirmam que os arcontes procuravam levar as almas humanas. E caso você ainda não tenha visto, já tem vídeo sobre os arcontes aqui no canal. É um vídeo bem antigo, mas também é oriundo desses textos da biblioteca de Nag Hammadi. Vou deixar aqui, aparecendo aqui em cima, para você assistir depois. Só que os gnósticos, eles tinham uma solução, um meio de lidar com essas criaturas, esses seres extraterrestres, esses arcontes. No Evangelho de Felipe, que foi um trabalho gnóstico do século II, a transformação da gnose não apenas permitia a ascensão da alma, mas também nos torna invisíveis para os arcontes. Os mistérios de como exatamente se tornar um ser de luz perfeito formavam a espinha dorsal da revelação essênia, que foi adotada pela religião gnóstica, especialmente por um ramo dessa religião chamado maniqueísmo. Só que sobre mani e sobre maniqueísmo, nós vamos falar melhor no próximo vídeo, no vídeo de quarta-feira. Então, não percam. Essa sociedade maniqueísta, ela era uma sociedade fundamentalmente cristã, que se fundiu com o cristianismo primitismo e com o gnosticismo, e se espalhou pelo Egito, pelo Iraque e pelo Oriente Médio. Essa pintura chinesa retrata Jesus como sendo um profeta maniqueísta. A figura pode ser identificada como uma representação de Jesus Cristo por causa da pequena cruz de ouro que tem ali naquele pedestal de lótus vermelho na mão esquerda. Essa pintura chinesa, ela retrata a cosmogonia maniqueísta com o reino da luz no topo. Então, de acordo com o maniqueísmo, Jesus, o esplendor, é enviado para despertar Adão e Eva para a fonte da luz espiritual aprisionada dentro de seus corpos. E o objetivo dos maniqueístas, bem como o objetivo dos gnósticos, era despertar essa luz divina que existe dentro de cada ser humano. E eles chamavam esse despertar de vestimenta resplandecente, porque depois que essa luz saía, ela se tornava um invólucro e ela protegia o corpo do humano, permitindo que o humano ascendesse a esses sete reinos do céu. Essa vestimenta de luz foi o que de fato permitiu que Jesus fosse transportado instantaneamente através de um buraco de minhoca ou portal estelar que conectava o mundo, o mundo que a gente conhece, com o mundo espiritual. Hoje em dia, nos filmes de ficção, nós até vemos aquelas naves de altíssima tecnologia sendo transportadas através desses buracos de minhoca. E buraco de minhoca foi um termo proposto pela primeira vez pelo físico John Archibald Wheeler em 1957. Todos os dias, graças aos nossos telescópios, nós encontramos novas galáxias, novos planetas e nós nos damos conta do tamanho do universo e, por consequência, do tamanho da nossa insignificância. E nós estamos constantemente procurando esses tais, desses buracos de minhoca, esses portais imensos no nosso vasto universo. Só que graças às informações da biblioteca de Nag Hammadi, a gente percebe, a gente descobre que esses buracos negros já existem há muito tempo. Esses seres que se teletransportavam usando tubos de luz, que seria o ideal de perfeição dos essênios, eles já existem e eles utilizavam buracos negros para fazer esse teletransporte. Um estudo de Eric Davis, do Laboratório de Pesquisas Especulativas sobre Tecnologias de Teletransporte da Força Aérea Americana, mostrou que, para desmaterializar o corpo humano, nós precisaríamos aquecê-lo a uma temperatura de milhões de vezes a temperatura do núcleo do Sol. Para que os quarks perdessem os vínculos entre si, para que as massas fossem perdidas e para que o corpo humano irradiasse luz e dentro da velocidade da luz. Seria algo similar ao teletransporte da série Star Trek. E para tal, então, seriam necessários 330 megatons de energia. Fora a capacidade computacional dessa reação toda, que é uma capacidade inimaginável. Seria algo como se a gente melhorasse a nossa capacidade computacional 10 vezes a cada década durante os próximos 200 ou 300 anos. Ou seja, a gente teria que melhorar a nossa capacidade computacional em 30 mil vezes para processar isso em laboratório. Processar essa transmutação do ser humano em corpos de luz. Isso, gente, já dá uma ideia para a gente do quão avançados esses seres eram. Esses seres que se transmutavam em corpos de luz, como, por exemplo, fez Jesus Cristo. Os gnósticos acreditavam que esse ser que era capaz de usar essa vestimenta de luz, ou seja, de se transmutar em luz, ele era um ser muito mais avançado do que o humano. Era uma outra raça. Ou seja, eles estavam falando, sim, que esses seres eram seres extraterrestres. Só que para explicar como que esses corpos de luz funcionam na prática, eu precisaria explicar para vocês o conceito budista de corpos de arco-íris. Não sei se você já ouviu falar. É um termo bem difundido aí nas comunidades New Age. Só que nós já estamos ficando sem tempo aqui, porque a seita não liberou esse tempo todo para a gente falar sobre esse assunto. Então, adivinhem, eu volto na quarta-feira com a continuação desse vídeo aqui, explicando o que eram esses corpos de luz, esses corpos de arco-íris que os budistas praticam até hoje. Quem vai lá para os monastérios, lá no Tibete, vê essas pessoas se transformarem em corpos de luz e voltarem ao corpo normal. Tá bom para você? Ou quer mais? Nós teremos, sim, a parte 2 e a parte 3. E Edu, com X, Edux. Não fique triste, tá? Porque nós vamos falar, sim, ainda sobre os 13 códigos. É que é muito assunto, é muita informação. E eu gosto de deixar tudo bem explicadinho. Então, na quarta-feira, eu volto com a parte 2 aqui para vocês. Isso se não acontecer alguma coisa muito louca nesse mundo e eu ter que interromper mais uma vez a agenda da seita.